Um incêndio atingiu um barracão onde já funcionou um clube em Ilha Solteira. A gente tem algumas imagens para te mostrar. Olha só, atualmente o local era usado pela Prefeitura como depósito, viu? De acordo com os bombeiros, mais de mil pneus estavam guardados e por isso a dificuldade em controlar as chamas foi ainda maior. O incêndio durou cerca de sete horas e meia e contou com o apoio de seis equipes durante a madrugada de hoje e mais cinco equipes agora na parte da manhã. As chamas muito fortes realmente atingiram todo o galpão que ficou praticamente destruído. Perícia esteve no local para apontar o que pode ter causado o começo do fogo. Apesar disso, existe a suspeita de incêndio criminoso. O caso será investigado.